Olá! Sabe o que é o DOI? Esse número que tem aqui em cima dos artigos ou também às vezes aqui embaixo? Nesse vídeo vou te mostrar o que ele é e como usar esse número. DOI significa identificador de objeto digital, que vem da sigla em inglês. Por isso, fica trocado a ordem das letras. Esse número, que às vezes também pode ter algumas letras, vai depender de como que ele foi cadastrado, vai ali ter todas as informações desse objeto, ou seja, desse documento digital. Então, geralmente, vai ter o DOI cadastrado nos artigos. Então, cada artigo vai ter o seu identificador individual. Então, a partir desse DOI, a gente vai conseguir encontrar um artigo em específico. A gente encontra, além da identificação de artigos, também a identificação de eventos. Então, como por exemplo, pôsteres e resumos em eventos, como congressos, por exemplo, também podem ter um DOI de identificação da apresentação desse trabalho. Então, é legal que uma das vantagens de um documento ter o DOI é que a gente consegue identificar ele a partir desse número. Assim como um CPF. Então, com um CPF a gente consegue identificar os dados pessoais de uma pessoa. Então, o DOI funciona da mesma maneira para um artigo científico e outros documentos digitais. Além disso, a gente pode utilizar o DOI como uma maneira de a gente estar enviando um artigo para um colega. Então, por exemplo, ao invés de tu enviar para o colega o título, o nome dos autores, tu pode simplesmente enviar para o colega o DOI e daí, numa base de dados, como por exemplo, o PubMed, tu pode digitar o DOI e vai aparecer aquele artigo. Então, é uma maneira simples, mais curtinha, de enviar a identificação de um artigo. Além disso, outra maneira de utilizar essa identificação é para utilizar uma palestra. Então, quando tu vai fazer uma palestra, um seminário, e tu vai apresentar alguma imagem ou alguma informação que tu vai querer referenciar a um artigo, tu pode adicionar no rodapé do teu slide o DOI. Então, ali tu já vai estar dando os créditos para aqueles autores. Além disso, tu pode utilizar o DOI para fazer o teu cadastro dessa referência no Mendeley. Então, o Mendeley é aquele gerenciador de referências. Uma das maneiras de adicionar uma referência ao Mendeley é com o DOI. E por último, se tu publicou um artigo científico, tu pode fazer o cadastro desse artigo, dessa tua publicação, no LATS, no currículo LATS, utilizando o DOI. Então, o artigo, na verdade, não precisa nem estar publicado, ele pode simplesmente estar aceito e tu já vai ter o DOI gerado pela revista e adicionar ele no teu LATS. Assim, tu não vai precisar ficar digitando o nome dos autores, o título, o nome da revista, nada disso. Com o DOI, ele vai puxar todas essas informações de forma automática. Muito mais simples, né? Então, se tu gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E compartilhe com os teus amigos para eles também aprenderem essas maneiras de aproveitar esse numerozinho que a gente encontra nos artigos científicos. Até mais!